As melhores histórias merecem ser recontadas Qualquer pessoa que tenha um cachorro de estimação como membro da família sabe muito bem como estes animais são Enquanto esse pai seguia seu amado cachorro até a represa, ele sabia que algo estava errado Afinal, nos nove anos em que foi dono de Lila, David Keene nunca a viu agir tão freneticamente Então, quando se aproximaram, David teve um vislumbre de uma das cenas mais temerosas que um pai pode imaginar Os Kenes são originários da cidade de Glierg, em New South Wales, na Austrália A família consiste na mãe Lisa, no pai David e nos filhos Lane e Alexander Eles também tem um Stoufordshire Bull Terrier, de estimação, chamado Lila A família é dona do animal desde 2008 e o cachorro vai com eles na maioria dos lugares Então, quando os Kenes foram visitar alguns amigos na vila vizinha, Nana, Glyn, em setembro de 2015 Naturalmente, Lila foi também Por algum motivo, o cachorro começou a agir estranhamente Enquanto a família ficava com os amigos dentro de casa, Lila repentinamente apareceu de fora Estranhamente, a cadela latiu freneticamente por atenção Com o pelo encharcado de água Surpresos com seu comportamento errático Então, todos pararam o que estavam fazendo Por instinto e confiança em seu animal O pai David decidiu seguir Lila de volta pra fora E o cachorro levou o pai amoroso para uma represa próxima Uma vez lá, David pôs os olhos no que é certamente o pior pesadelo de todos os pais Era o que eu não queria ver Disse David à mídia local em 2015 Foi uma mistura de descrença, horror e tristeza Era realmente indescritível Mas, então, tudo ficou confuso Lila o havia direcionado ao corpo aparentemente sem vida De Alexander, de dois anos Que estava flutuando de bruços na água Felizmente, David e seus amigos resgataram o menino da represa E começaram a realizar a RCP Então, quase meia hora depois Os paramédicos chegaram ao local Em casa, a mãe de Alexander, Lisa Não tinha ideia sobre a condição de seu filho Até que ela ouviu o zumbido das sirenes da ambulância chegando Não achei que fosse meu filho Não achei que tivesse nada a ver com a gente E, então, fui ver um helicóptero no céu E todo lugar repleto de viaturas e ambulâncias E meu filho, apenas deitado ali Completamente inconsciente Lembrou ela O helicóptero levou o pequeno Alexander ao hospital Lady Silento Em Brisbane E só, então, os paramédicos alertaram os pais para esperar o pior Eles me puxaram de lado E me disseram que a situação era a pior possível Não há muita esperança Você deve se preparar para o pior resultado possível Disse Lisa Sim, os médicos disseram a Lisa e David Que Alexander poderia não sobreviver E se o fizesse, provavelmente teria algum tipo de dano cerebral Do ponto de vista dos pais, não fica muito pior Disse Lisa em sua entrevista Mas, apenas dois dias depois Que os médicos o internaram na UTI pediátrica Alexander chocou a todos Na verdade, ele estava bem depois que o tiraram do coma induzido Surpreendentemente, ele logo começou a respirar sozinho E até podia falar com seus pais preocupados Além do mais, David e Lisa ficaram felizes em ver que Alexander ainda era o mesmo garotinho amoroso de sempre O que acho que conquistou a todos foi que ele queria beijos Essa foi a primeira coisa que ele queria Ele queria beijos de nós Disse David Foi um milagre ele ter voltado tão cedo e tão são Perfeito e inalterado A recuperação inspiradora de Alexander chocou até os seus médicos Ainda assim, os profissionais disseram Que se não fosse pelo raciocínio rápido de David e seus amigos para realizar a RCP O resultado poderia ter sido muito diferente Felizmente, suas ações forneceram ao menino oxigênio suficiente Para prevenir qualquer dano cerebral importante Mas, embora os médicos o considerassem um herói David sabia que os créditos não eram dele E os atribuiu a outro Segundo ele, foi o instinto de Lila que salvou a vida de Alexander Se ela não tivesse alertado a todos sobre a situação Disse ele, quem sabe quanto tempo a criança poderia ter ficado na água Tudo que aconteceu em sequência foi perfeito Talvez com um pouco de sorte Alguns especialistas em cães Dizem que o instinto canino de proteger as crianças Vem embutido em uma mentalidade de matilha Na verdade, esses especialistas concordam Que os cães têm uma ideia clara De quem são suas famílias humanas Por causa das estruturas sociais Com as quais os cães estão acostumados na natureza Portanto, os cães farão de tudo Para proteger um dos membros da matilha É verdade, entretanto Que algumas pessoas consideram essa raça de cães Bastante perigosa Mas no condado inglês de Stamfordshire De onde vem esses cães As pessoas acreditam que eles têm uma natureza suave Apelidados de cachorro babá Os caninos têm a reputação de cuidar das crianças E brincar com elas Portanto, talvez esse último estereótipo Soe verdadeiro em Lila Quanto ao Alexander Ele logo voltou ao normal Na verdade, depois que a equipe médica O liberou do hospital Ele rapidamente começou a aprontar E apesar de sua aprovação traumática Seus pais ainda tiveram que discipliná-lo Como de costume Nós não queremos incomodá-lo Porque ele passou por um período muito difícil Mas somos abençoados por tê-lo aqui Fazendo essas coisinhas de criança Sendo um pestinha E se metendo em problemas Explicou o pai David Portanto, é seguro dizer Que Lila foi muito além De apenas companheira de sua família Afinal, se ela não tivesse alertado a todos Sobre a situação de Alexander O garotinho alegre Poderia não ter sobrevivido Como a mãe Lisa colocou no Facebook em 2015 Sem ela, não teríamos nosso filho conosco hoje É sempre bom lembrarmos Do amor incondicional Que os cachorros têm por seus donos humanos Ainda que muitos não mereçam toda essa lealdade Contando histórias como esta Temos esperança de abrir os seus olhos E fazer com que todos sejam gratos Por seus amigos caninos Gostou do vídeo? Então, por favor, não saia daqui Antes de deixar o seu like Esse simples gesto é importante E contribui muito com o nosso trabalho Inscreva-se aqui no canal E ative o sininho de notificações Para ter fácil acesso A todo o nosso conteúdo Obrigado! As informações são de Daily Mail e Scribble Imagens de reprodução das redes sociais Edição NC Se você gosta do conteúdo deste canal Clique aqui nos vídeos recomendados Não se esqueça de clicar em gostei Cada like e comentário é importante E faz toda a diferença Além de contribuir muito com o nosso trabalho Inscreva-se aqui no canal E ative o sininho de notificações Para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo Até a próxima!